E a Olidec já tem muitos anos de tradição, são mais de quantos anos, Olívio? 44 anos. 44 anos tem aquele armário que você sempre quis. Armário com porta de correio, porque hoje em dia as pessoas vêm procurando bastante, não é? Exatamente, muito prático. Tem assim, com espelho, sem espelho, do jeitinho que você tá vendo. Olha como fica bonito, não fica? Excelente. Amplia o ambiente também. Amplia, exatamente. Eu tenho visto muito apartamento modelo decorado, eles têm utilizado bastante. Olha assim, que bonito também. Você pode optar na cor branca, marfim, mogno. Pátida, são diversos tipos de acabamento. Vamos aproveitar e dar um preço dessas portas de correio, de um armário assim? Armário embutido com porta de correio, feita sob medida. Esse armário sai R$290,00 o metro quadrado, colocado e acompanha um componente por metro quadrado. Quer dizer, é uma tranquilidade. Você pode trazer as medidas, ele tem um pessoal aí que vai fazer pra você tudo do jeitinho que você quiser, pra deixar o seu quarto bonito, prático, aconchegante, que é isso que nós queremos, não é verdade? Com espelho fica tão bonito, com espelho é outro preço, né? Mas vale a pena você vir e consultar, eu tenho certeza que você vai gostar. A cozinha tem vários modelos. Vamos mostrar isso aqui, Olivia? Exatamente. Cozinha Adelano, a parte superior, R$210,00 o metro linear colocado. E a parte inferior, R$270,00 o metro linear, também colocado. E nessa promoção da semana, 10 pagamentos sem juros. Que beleza, essa promoção é só nessa semana, hein? Então você tem um compromisso marcado com o Lidec nessa semana. E continua a promoção, mas também só nesta semana, que nas compras acima de R$2.500,00, você tem um fogão Bosch 4 bocas de embutino. É bom demais, mas só nessa semana, não perca não. Tudo em 10 vezes e o fogão de brinde nas compras acima de R$2.500,00. Agora são 9 lojas da Lidec. A promoção é ter domingo, dia 3, de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 9 da noite, sábado e domingo, das 10 até as 7. 9 lojas da Lidec. Moca Moema, Shopping Jardim Sul no Morumbi, Shopping Móveis Moema, Shopping ABC em Santo André e as 4 lojas que abrem aos domingos das 10 até as 7 da noite. Decor Center Saúde, Shopping Móveis Castelo no Tamboré. Shopping LAR Center e Shopping InterLAR. Para chamar um orçamentista sem compromisso, qual o telefone? 536-0606. Garantia até o ano 2003.